Olha só, a gente vai fazer lá pra 98, 99 O Sonic Jr. lançou o Amur com um disco muito bonito E tem uma parceria minha com o Juminho e o Aldo Jones Que a gente puxou uma versão Eu tô querendo continuar tocando que eu tô achando um pouco O Sonic Jr. lançou o Amur com um disco Cara, eu sou o Amur 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 Gorda fait a folha de secada boa norua do som A cada um, a colar, se cagadre, um amor a maravilha Se cagadre, um amor a colar, se cagadre, um amor a maravilha Se cagadre, sim, sepa, sempre, sempre Se cagadre, sim, sepa, sempre, 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 sempre Se cagadre, sim, sepa, sempre, 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 sempre Se cagadre, sim, sepa, sempre, 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 sempre Se cagadre, sim, sepa, sempre, 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 Boa noite!